Música GABIRU Tocou para Luiz Adriano, para o Yardley Olha o gol do Inter pintando Luiz Adriano está livre, na manhada e tocou no GABIRU Vai marcar o gol, tirou o gol GOOOOOOOL Ainda está muito claro Assim na memória, na mente O lance que ficou marcado Até hoje me pergunto Foi a tranquilidade que eu tive para escolher a melhor opção No momento que eu dou o corte no Puyol É que eu me animei mais Porque eu disse, agora eu vou entrar com ela Eu vejo o Luiz Adriano Que era a melhor opção Naquele momento Só que o GABIRU vem lá de trás Pique impressionante E me dá aquela outra opção Nossa joia preciosa Ele já tinha Jogado tudo no primeiro jogo No segundo ele sentiu meio o peso Sentiu o Fernandão O Fernandão saiu Aí ficou só eu Aí eu falei, pô, agora eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Algum coelho da cartola Porque todos tiveram importância Eu acho que ficou igual Entendeu? Eu acho que até que ele jogou o grupo ali Você olhava pro banco, cara Era uma loucura aquele apoio que a gente estava recebendo Eu acho que foi um conjunto e tudo Um fim de cada um deu essa contribuição A nossa chegada aqui foi muito marcante A chegada no ver aquele mar vermelho aí comemorando Foi chegando no beira-rio daquele jeito Foi uma loucura Foi uma coisa muito, muito Pura Que a gente disse Aquela vida Aquela vida Vem dos elefantes Vem que é essa verdade